Oi gente, tudo bem com vocês amigos e inscritos aqui do canal que eu amo? Eu não sei porque esse mapa não tá lá no eventos, mas esse mapa aqui está dando uma mochilinha muito linda, essa daí que está aparecendo na tela pra vocês, grátis, totalmente grátis. Demora um pouquinho, mas você pega ela totalmente grátis e vale a pena, tá? O jogo é bem legalzinho. Eu dei um 360 aqui pra vocês verem o mapa, mas você vai começar com instruções aqui do próprio mapa. Então você vai seguir o script aí que ele mesmo, o mapa mesmo vai te falar, você dá ok, e vai seguindo aí o passo a passo do script que a Hello Kitty vai te falando. Então basicamente aqui eu abri uma lojinha, ganhei duas funcionárias aqui, como vocês podem ver, um dinheirinho e algumas coisas aqui pra poder abrir a minha primeira lojinha. Então o que eu vou fazer aqui? Vou comprar mesas e cadeiras. Primeiramente, né, vou abrir a loja grande aqui, que agora tá mandando eu vir aqui, pra abrir a segunda loja grande. É um café bem grandão. E o que você precisa pra ganhar a mochila? Você precisa completar mil atendimentos. Você tem que atender mil pessoas aqui nesses três cafés que são seus, que eu vou te mostrar. Ó, vou liberar aqui as pessoas. Vou liberar mais uma funcionária aqui que eu ganhei, mais outra funcionária. E a Hello Kitty também é minha funcionária lá do outro café. Olha lá, eu abri o café grandão, tá me parabenizando aqui. E essa mãozinha é pra você liberar aqui os clientes pra entrar. A mãozinha ali. Essa aqui, ó. Pronto. Liberei pra entrar. Aí, aqui, o que que eu vou fazer primeiro? O que que você faz primeiro aqui nesse jogo? Compra mesas e cadeiras pra que você atenda mais e mais pessoas. Eu vou liberar aqui, ó, pra eles entrarem. Mas o que eu preciso fazer primeiro, ó, aqui mostra os atendimentos, tá vendo? Eu atendi 12 pessoas até agora, né? Aqui tem um mapinha das coisas, mas o que eu tenho que fazer primeiro é ir lá. Ó, aqui também é meu, tá vendo? Aquele, aquele carro ali vendendo também é meu. Aquela funcionária também trabalha pra você. Então, aqui você compra o máximo de cadeiras que você pode, que é 10. E compra também o máximo de mesas que você pode, que também é 10, tá? Aí, os fundos aqui dão insuficiente. Eu vou comprar até quando... Aqui, 3. Dá pra comprar 3. Então, eu vou lá e vou equipar. Eu venho aqui na loja e vou ajeitando mesas e cadeiras aqui no lugarzinho certo pra ter mais atendimentos, né? Você vai colocando, é bem facinho, é só você clicar no local, ó lá, ó. Já vai chegando mais pessoas conforme você vai colocando as mesas e as cadeiras. E isso faz com que você atenda mais pessoas, mais rapidamente. Porque você só consegue ganhar a mochila e a badge, né? Quando você completa os mil atendimentos. Então, você vai lá comprando o máximo que você pode e vai colocando no seu café aqui de fora as mesas e as cadeiras, ó. Tá vendo que tem gente lá fora esperando na fila. Então, eu preciso colocar o mais rápido possível aqui mesas e cadeiras pra que todos sejam atendidos e eu não perca os atendimentos. Depois que você fez isso, colocou bastante mesas e cadeiras, você pode ajudar a atender também, tá bom? Você pode ir clicando e ajudando aí nos atendimentos. Depois das mesas e cadeiras, é importante também você sempre ver suas recompensas aqui do lado que você ganhou, né? E deixou de ganhar. E também verificar a saúde dos seus atendentes, dos seus funcionários. Você clica nos funcionários, ó. Aqui eu tô ajudando a atender. Tô fazendo um pouquinho de tudo. Você clica em cima da mãozinha do funcionário e vê, ó. Eu tô comprando café, tô comprando outras coisas aqui, ó. Eu comprei uma máquina de cupcake aqui, uma máquina de café expresso pra aumentar o atendimento. Aqui eu tô atendendo mesa, ó. Então, pra você cuidar do seu funcionário, você clica em cima do funcionário e vê ali, ó. Tá vendo? Tá agude, mas você pode dar comida pra ele. Você tem que dar bebida pra ele, ó. Igual eu fiz agora. E você vai olhando os funcionários pra ver se eles não estão cansados. E vai ajudando também a atender, tá? Gente, o jogo de verdade é muito legal. Você vai atendendo, assim, um jogo bem dinâmico. Você nem vê a hora passar. Você vai atendendo, vai atendendo. Aí você vai comprando coisas. Você compra uma máquina de cupcake, aumenta a loja, compra mais mesa, mais cadeira. E olha aqui, ó. Eu nem percebi que eu já tinha passado dos 900 atendimentos. Não é rápido, tá, gente? Você vai gastar o jogo aqui em torno de uns 40 minutos. Gente, é um item que eu realmente achei bonito. É, ó lá, eu já ganhei o emblema, né? E já ganhei a badge também. Já ganhei a mochilinha. E já fez os mil aqui, ó. Tá vendo? Então vem pra cá, gente. Eu vou deixar o link na descrição. Aproveita que é grátis. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.